Ainda para falar sobre a guerra em Israel, nós vamos conversar agora com a brasileira Ethel Copelman Bennett, que mora há 52 anos no país, já está aqui em tela conosco. Muito bem-vinda, Ethel. Queria, primeiro de tudo, contar um pouco a sua situação no dia 7 de outubro e onde você está localizada agora em segurança. Como foi, como você viveu todo esse grave ataque ocorrido no dia 7 e como tem sido essas duas semanas, desde que o Hamas perpetrou esse ataque terrorista? Ok, olá. Eu moro originalmente no kibbutz Zikim, que fica a 4 quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza. Nós moramos perto da cidade de Ashkelon, na beira do Mediterrâneo, um dos lugares mais bonitos de Israel. Eu vivo no kibbutz há 52 anos. Eu emigrei para Israel em 1971. Meus filhos nascidos aqui em Israel. E na manhã do dia 7 de outubro, o maldito dia 7 de outubro, eu me despertei às seis e meia da manhã com o alarme, que é o alarme da nossa zona, que se chama cor vermelha. Em hebraico se diz, em vez de ter uma sirene, ele tem uma voz feminina, que essa é a nossa, é o nosso alarme. E eu me levantei e fui diretamente para o meu quarto blindado. Cada casa no meu kibbutz tem um quarto de segurança. E fiquei lá, eu tenho lá o computador, eu tenho a televisão e o telefone, então eu já comecei a entender. Porque os foguetes estavam chegando muito rapidamente, um atrás do outro, um alarme atrás do outro. E, acima de tudo, eu comecei a ouvir muitos tiros, o que não era normal. Num caso de ataque de Kassam, da parte de Gaza, a gente entra no quarto blindado e fica lá até acabar. Até poder sair. Mas, dessa vez, o tiroteio foi imenso e, rapidamente, eu entendi que alguma coisa muito mais grave estava se passando. E, realmente, começou no WhatsApp as notícias. Fiquem em casa, tranquem a casa, não saiam de casa. Porque há terroristas tentando penetrar o kibbutz. O meu kibbutz, em comparação com outros mais abaixo na faixa, foi salvo. Não teve penetração de terroristas, graças a Deus. Foram salvos pela guarda civil do kibbutz. Próprios membros do kibbutz que constituem a guarda civil do kibbutz, porque o exército ainda não estava a par do que estava acontecendo. Essa guarda civil conseguiu anular cinco terroristas que chegaram num van e tentaram atacar com ar-pedir, mas foram eliminados, a guarda civil chegou e a nossa sorte foi essa. Esse sábado foi um sábado negro. Muita gente de cidades e de kibbutz em perto, que eu conheço, amigos, foram assassinados brutalmente. Foi uma atrocidade só. E eu, no sábado à noite, com uma mochila empacotada e mais uns amigos, saímos do kibbutz. Eu agora estou num kibbutz mais ao norte, perto de Natânia, que se chama Kibbutz Yakum. Estou aqui com amigos que me acolheram. Nesse kibbutz há mais de 100 refugiados que chegaram também do norte, com a ameaça do Hezbollah. Estamos sendo tratados com o maior carinho, com a maior atenção. Não nos falta nada, nos falta a paz e nos falta poder voltar para casa. Pois é, eu ia perguntar isso, Hétel. Como está o seu kibbutz original, se ainda há pessoas morando lá, os seus vizinhos, seus amigos, ou se todos tiveram que deixar e buscar abrigo com amigos em outras regiões de Israel, como é o seu caso? O meu kibbutz, hoje, as únicas pessoas que estão lá são os membros da guarda civil, muitos soldados do exército, que não moram lá, que vieram para defender, ajudar a defender o kibbutz, e os responsáveis pelo nosso rebanho leiteiro, que as vacas precisam se... Tem que ordenhar as vacas e eles estão lá muito heroicamente. O kibbutz está vazio, fora essas pessoas. E você falou muito dessa solidariedade da comunidade israelense, de amigos abrigando quem teve que deixar as suas casas, e como que, na sua avaliação, a sociedade israelense está encarando a ofensiva contra o Hamas, e como o mundo tem lidado com a forma como Israel está reagindo a esse ataque terrorista ocorrido há duas semanas. Eu vou ser sincera com você, do coração. Neste momento, o que está acontecendo em Israel, não há... Eu posso contar nas mãos as pessoas que estão ocupadas com problemas políticos. Nós estamos sofrendo uma perda enorme de pessoas. Não há uma pessoa em Israel que não está de luto. Se é amigo, se é primo, sobrinho, filho, neto, marido, isso está uma desgraça. Não temos tempo para pensar na política. O que a gente agora tem que é confiar no que está acontecendo. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Eu me recuso a sentar com amigos que querem falar de política. Não é a hora. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora de ver quem foi responsável por esse tremendo erro. Eu não sei nem como definir isso em português. Meu português já não está tão... Tão... Tão alto como era. Mas a tristeza é muito grande. O luto é imenso. Isso foi um holocausto aqui. Não tem outra palavra. Não posso te dizer o que eu penso politicamente porque eu não tenho o que pensar. Eu compreendo. Eu agora estouro os mortos, as crianças assassinadas, bebês raptados, sequestrados, que a gente não sabe. Ainda há algumas centenas de corpos que não foram identificados. Eu sinto muito. Eu política agora não falo não. Não, eu entendo completamente isso. Ainda é um luto sendo vivido justamente por isso. Famílias que ainda nem sequer têm a certeza da perda dos seus entes e nem sequer puderam se despedir. Isso é muito duro, sem dúvida alguma. Agora, Hétel, você mencionou, você até fez uma brincadeira com o seu português. Muito pelo contrário. O seu português claríssimo para todos nós. E a gente tem acompanhado o quanto alguns nacionais brasileiros pediram para voltar ao Brasil e o quanto muitos outros que emigraram, como o seu caso, você mencionou, mais de 50 anos, que permanecem em Israel, têm em Israel o seu país de domicílio, de casa, onde se sentem nacionais. Queria que você contasse um pouco isso. Como é esta relação dos brasileiros que ainda estão em Israel, daqueles que voltaram, e como esses brasileiros têm atuado no que você conversa com seus amigos em relação à defesa do Estado de Israel? A minha vinda para Israel é um fim e um começo, é um processo de educação judaica da infância. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu me eduquei nas escolas, na educação judaica, minha família toda. Ainda tenho família no Brasil, meus sobrinhos no Rio de Janeiro, tenho minha sobrinha no Rio Grande do Norte. Contatos com o Brasil eu ainda tenho. Mas quando eu resolvi vir a Israel, foi um ato ideológico e foi uma escolha, porque como judia eu escolhi viver num lugar que seria o meu, o país com quem eu me identificasse melhor. Apesar que você nunca deixa de ser brasileiro, você nunca deixa de gostar do samba e da bossa nova, a música e a cultura e as notícias são parte da nossa vida, nunca nos separamos disso. Mas a nossa escolha, como a mim e de meus amigos, é que a gente veio viver um outro tipo de vida. A vida do kibuça é uma vida diferente. Também há brasileiros que vivem na cidade. Mas quando você faz essa escolha, eu falo por mim e pelos meus amigos próximos. Eu não tenho, eu voltaria ao Brasil para visitar e visitar a família, mas eu não sinto que eu devo abandonar um lugar que eu escolhi que seria a minha vida até o fim. E assim, muitos amigos meus. Quem decidiu voltar, eu sou uma pessoa que respeito a escolha de qualquer um, não tenho reclamação para ninguém, cada um tem que fazer com que sua alma esteja em paz. E a minha alma está em paz estando aqui, perto dos meus filhos, dos meus netos e dos amigos que fizeram a mesma escolha que eu fiz. É, e acho que você falou uma palavra que é fundamental, paz na alma. E é isso que todos nós esperamos e que cada um consiga encontrar também a sua paz no campo material e em especial nessa região de conflito. Eu agradeço muito a participação de Ethel Copelman Bennett, que mora há 52 anos em Israel, brasileira, do Rio de Janeiro, mas que está há mais de 50 anos em Israel e teve a gentileza de nos atender nesse momento tão difícil, tão dramático. Muito obrigado mais uma vez, Ethel, e paz para a alma de todos nós. Se Deus quiser.